Fala galera, aqui é o Abut, no vídeo de hoje estou trazendo pela primeira vez no canal esse jogo chamado Taste Planet Nesse jogo você é uma bactéria criada em laboratório e o objetivo do jogo é você ir devorando tudo que você vê pela frente Ir crescendo e cada vez devorar coisas maiores, 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 até você conseguir devorar o planeta Terra e o universo inteiro Nunca se esquece que o link do jogo está na descrição, então bora dar um play e bora jogar Seguinte, vamos dar um play aqui e temos várias fases, vamos começar pela primeira fase, bora dar um play Temos aqui uma historinha, o cientista criou uma bactéria que limpa a sujeira do banheiro, só que talvez ela coma outras coisas, vamos ver Beleza, vamos começar aqui, seguinte, eu sou essa bactéria e eu preciso comer tudo que é menor que eu A gente está no banheiro e eu estou comendo umas coisinhas marrom que vai da imaginação de vocês, eu não sei o que isso pode ser galera Também não quero falar né Vamos comendo aqui, eu vou ficando gigantão, vou crescendo E eu preciso atingir um tamanho aí para eu conseguir passar de fase Eu sou uma bactéria microscópica até agora Ai caraca, quase que eu morri ali velho E eu estou crescendo, daqui a pouco eu vou começar a se enxergar da olho nu velho, só quero ver o tamanho que eu vou conseguir chegar Nunca se esqueça, se você gosta dos vídeos do meu canal, deixa aquele like Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ativa as notificações aí para não perder nenhum vídeo Caraca velho, eu estou conseguindo comer um monte de coisa aqui Come, come, come tudo, come tudo, estou pegando uns bloquinhos de terra aqui, eu acho que é terra isso né velho Mano, estou crescendo demais Eu tenho que atingir um tamanho antes de acabar o tempo, seria aquele 4, aquele tamanho ali que está acabando ali, que está se preenchendo Consegui, beleza Level completo, consegui em 1 minuto e 2 segundos e comi 114 bloquinhos de terra, eu acho Vamos para a próxima fase, o recorde aqui é 1 minuto, beleza Eu estou naquele tamanho maiorzão e eu consigo comer várias coisas aqui, até coisas maiores que eu Tem outras bactérias aí roubando minha comida velho, sai daqui mano, é só eu que posso comer essas coisas Estou comendo essas coisas pequenininhas aqui e daqui a pouco a gente começa a comer essas coisas aqui maiores Será que eu consigo comer as outras bactérias? Só crescer mais um pouquinho eu já tento Vou pegando aqui e sai daqui mano Consigo, estou conseguindo comer as outras bactérias Ah não velho, mas parece que elas me intoxicam, acho que não é bom eu comer essas outras bactérias verdona Daqui a pouco eu bato o recorde, hein Sim, menos de 1 minuto não vai dar não Difícil hein, querer menos de 1 minuto lá é difícil Ah, dá para comer sim se você tiver maiorzão Consegui 54 segundos, velho, bati o recorde de gold Mano, foi muito rápido, bora para a próxima fase Aqui ainda eu estou microscópico, depois eu vou ficando tamanho de insetos, tamanho de um rato E mano, só vou crescendo até ficar do tamanho do mundo inteiro Ó, 40 segundos, vamos tentar fazer em 40 segundos Nossa, isso é inacreditável Nossa, isso aqui me mordeu É, eu acho que está dentro de mim É só vai lavar suas mãos Você tem certeza que eu poderia estar fazendo isso, lavando minhas mãos? E se isso daí fugir para a natureza? Calma cara, isso daí é só um limpador de banheiro O que pode estar acontecendo de errado? Vamos, vamos, vamos ir, vamos ir Continue Eu estou no sangue, eu estou no sangue do carinha Eu estou no sangue lá do doutor Estou comendo as hemácias do sangue Olha que legal, velho Mano, esse joguinho é muito legal, velho Calma aí, tem uns negócios ali que eu não sei o que está fazendo no corpo do nosso cientista E eu tenho que tentar terminar isso em menos de 40 segundos Para eu bater o recorde aí do joguinho, né? Não o recorde do jogo, mas o tempo ideal aí para a gente conseguir bastante ponto Olha, o meu tamanho é 23 micrometros Isso deve ser bem pouquinho, velho Estou conseguindo Ah, já passei o tempo Por pouco, galera Passei o tempo, mas fui por pouco Beleza, consegui Outro tempo lá Bora para a próxima partida em 1 minuto e 13 Eu estou em alguma parte do corpo Não sei o que é isso daqui não, velho São algumas bactérias diferentonas Ó, a minha bactéria O meu bichinho aqui, minha bactéria Ela está crescendo E cada vez mais Ela vai comendo coisas maiores Ainda ela está microscópica Só que daqui a pouco ela vai ficar gigantesca, velho Será que isso daqui são sequências de DNA? Estão parecendo, né? Sequências de DNA Eu morri Eu morri Vou voltar, velho Eu morri de novo Eu não posso bater em coisas maiores que eu Eu não posso bater em coisas maiores que eu Principalmente esses bichinhos amarelos ali, velho Que ele me matou Que bichinho safado, velho Conseguiu me matar Vamos comendo aqui as possíveis sequências de DNA E vamos crescendo Não vou bater naquele amarelinho não, hein, velho Consegui comer, beleza Mano, eu estou com medo de comer esse bichinho amarelo ali Eu não vou comer ele não Comi Eu já estou maior que tudo Estou gigantesco Estou quase conseguindo o objetivo O tempo está acabando Ah, é algas, amoeba Ah, tá, está escrito ali embaixo É inglês, mas está escrito Não tinha visto isso Caraca, velho O tempo está acabando Vamos, cara Consegui, beleza Consegui, level completo Bora continuar Vamos, talvez, para o mundo dos insetos, hein Eu acho que a água matou ele, hein Talvez eu esteja certo Ele provavelmente morreu Ah, mas, de boa Eu posso criar mais Eu posso sempre criar mais Ah, então você é bom Nada para se preocupar Quer almoçar, cara? Ah, eu sou bom Não É... Tenho certeza, beleza Vamos para o mundo de insetos, cara Eu estou com 700 micrometros Caraca Ah, eu consigo comer esses negocinhos aqui Só que tem que tomar cuidado Para não bater nessas joaninhas gigantescas E eu estou ficando gigantesca aqui nesse jogo Ó, ainda não consigo comer Nossa, estou crescendo muito Pedacinhos de terra Calma aí, não consigo comer esses grilos aqui ainda não, velho Daqui a pouco eu consigo Não consigo comer já Ainda não, velho O que eu tenho que comer aqui? Consegui Consegui Nossa, agora eu estou... Agora eu vou crescer rapidão, galera Estou conseguindo comer os grilos microscópicos Esses grilos devem ser muito pequenos Ainda não consigo Ah, joaninha Dá licença aí, cara Consegui comer Beleza Consegui comer Vem grilão Vem grilão Vem grilão Vem grilão Apide Ah, eu estou achando que isso daí... É um afídeo Um afídeo Para meus conhecimentos É um pulgão Bem pequenininho esses pulgões Consegui passar de fase Bora para a próxima fase Caraca, velho Eu estava gigantesco Agora eu já estou pequenininho Porque eu estou num mundo maior Eu estou do tamanho das moscas quase já Está difícil controlar aqui Tem que comer essas coisinhas aqui, ó Daqui a pouco eu consigo voltar Comer aqueles grilos Porque são grilos maiores agora, né Mano, mas é difícil, hein Bactéria mutante, velho Nossa, eu já sou do tamanho de uma mosca É 9mm Caraca, eu já tenho 1cm de tamanho 1cm é um tamanhinho maneirão aqui, velho 1cm é grande Eu já sou visível a olho nu Não preciso mais de binóculos Consegui, beleza 1 minuto e 11 Comi um monte de coisa Velho Vamos para a próxima fase Coma 300 pulgões Meu Deus do céu Ué, mas Não está aparecendo o meu tamanho agora O objetivo é comer 300 pulgões Vai ser fácil Só os pulgões, né Não preciso Que legal os pulgões com as minhas folhas Já comi 100 pulgões Não é bom comer suas folhas Porque as folhas que atraem os pulgões Mas eu como, não tenho o que fazer Eu não posso comer essas folhas Ai meu Deus, estou comendo tudo Ai pulgões Galera, vamos fazer o seguinte Se você assistiu o vídeo até aqui Comenta aí embaixo nos comentários Bactéria Bactéria comilona Mano, que bactéria comilona, velho Caraca, está acabando o tempo Eu não consegui 300 afídeos ainda E não se esqueça de deixar aquele like Para mostrar que vocês estão gostando do vídeo E querem aí que eu continue essa série Desse jogo aqui Taste Planet, velho Ou seja, experimentando aí o planeta Essa série aqui Eu vou continuar ela com certeza Mas deixa aquele like para eu saber que vocês estão gostando Porque o jogo é longo, o jogo é bem grande E eu quero terminar ele com vocês Beleza, consegui Vamos aqui Para a última fase E já tudo do tamanho dos galhos, velho Uma facinha comer aqui, ó Eu estou com 6 milímetros já, velho Que que é isso? Estou gigantesco 7 milímetros Estou ficando grandão aqui nesse jogo Meu Deus do céu Só não estou maior que uma mosca ainda Mas já estou com 8 milímetros Olha a minha comparação lá De uma bola de couve A bola de golfe é meio que assim, né Esse tamanho aqui Então eu já estou meio que assim já, ó Estou gigantesco, velho E eu fico da cor do que eu como Olha que legal As joninhas são vermelhas E eu fico vermelho Agora eu já consigo comer as moscas Estou do tamanho das moscas Moscaiada grande, hein Consigo comer o galho já Nossa, agora eu vou crescer Só que essa fase aqui, pelo jeito, é difícil, velho Consigo comer as moedas já Moedas de um centavo Mas são moedas Daqui a pouco eu consigo comer as nozes Quando eu conseguir comer as nozes Eu estou gigantesco, velho Consegui Estou com 2 centímetros Meu Deus do céu Estou crescendo muito rápido Cadê as outras nozes? Nozes, 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 nozes Acabou as nozes, velho Ainda não consigo comer essa bola aqui Estou quase Quase centímetro Com quase centímetro Será que eu vou conseguir? Caraca Está difícil conseguir comer essa bolota aqui Mano, não vou conseguir comer ela Eu acho que não dá para comer ela, não Consigo Consegui comer uma bola de golfe Ou seja, como coisas desse tamanho já Estou gigantesco Galera, é o seguinte Para eu continuar todo esse jogo Eu quero que vocês deixem aquele like E comentem embaixo nos comentários Quero série, beleza? Quero série Que eu vou saber sempre o que vocês querem Que eu continue essa série desse jogo Galera, é o seguinte Me sigam nas redes sociais Não se esqueçam de deixar aquele like Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu Tchau Tchau